Olá, Hypers! Tudo bem com vocês? Hyping é na área e no vídeo de hoje estamos de up, gurizada! É isso aí, acabamos de pegar o nosso carro na verdade pegamos ele ontem 8 horas da noite, pensa um trabalho que esse carro deu pro Roberto da Authenticare, velho muito da hora e primeiramente antes de mais nada agora vou deixar um salve pro Roberto pessoal da Authenticare, que foi muito atencioso com a gente conseguiu resolver todo todo o probleminha que nosso up tinha antes de fazer a preparação é desse jeito, não dá pra chegar de cara, meter potência, trocar turbina e fazer o Zetelo, mano tem que ser por fase tem que ver se o carro tá pronto pra isso, então a gente fez toda uma uma revista arrumou tudo que precisava de arrumar nesse carro e agora, mano tomara a Deus que não acenda nenhuma luz que continue como está escreva aí dois vídeos por dia, três projetos sempre acelerando fazendo top speed reviews, cara gravando muito conteúdo da hora e agora a gente vai começar também a nossa copinha diesel no dinamômetro várias caminhonetes aqui do interior do estado de Campo Grande passando no dinamômetro com um propósito só qual a mais forte no Dino quantos cavalos vai vir de roda a caminhonete campeã aqui do da copinha Dino diesel é nóis, avisado tô indo lá no autocentro agora, vou colocar o nosso intake nossa, que brilho o guri tanto que tá brilhando o nosso intake coloquei aquela manta olha que da hora é um serviço que o Eduardo fez fez pra gente o Eduardo não trabalha com isso é um brother meu irmão do Henrique ele que colocou pra gente a manta ele cortou em quatro cara, essa fita ela vem bem grossa ele cortou ela em quatro partes ficou perfeito, perfeito é... eu tô falando meio estranho com vocês porque eu tô com a boca cortada tá muito machucada tá doendo pra caralho pra caralho não dá vontade de conversar então eu tô gravando pra vocês aqui na força do ódio sério e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso o nosso manômetro vamos fechar aqui a Delta Logger essa é a nova imagem do interior do nosso carro olha lá o nosso reloginho só pra vocês eu coloquei no fundo na verdade eu queria por aqui o Roberto deu a ideia de colocar ele mais lá no fundo pega bobo e olha a nossa nosso wideband nossa Delta Logger vou fazer uma sombra aqui pra vocês verem olha que da hora achei que ficou muito massa sondinha funcionando normal já tá pegando já tá captando a mistura por enquanto eu vou deixar só isso essa Logger ela pega tudo tudo tem um botãozinho do lado que você aperta pra começar a gravar mas por enquanto eu vou usar dessa forma aqui eu queria mostrar pra vocês esse vídeo pra mostrar mesmo assim como que ficou a posição das coisas o manômetro no fundo a Delta Logger em cima do painel curtir achei que ficou bem legal já deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse setup aqui da interna do nosso up é isso mano bora tem que colocar o filtro no carro o nosso carro tá lá no porta mala vamos colocar o intake eu tô indo lá na Alta Center a Moreninhas vamos colocar o intake velho e já vamos já vamos lá pro Luan passar esse carro no Dino fazer o acerto o carro tá todo sem acerto tá então se vocês irem de sonda aqui não é o que o carro vai ficar pressão de turbina tem agonia de andar com o carro assim legal esse acampamento acabou aquele problema de EPC pelo menos não apareceu mais trocamos sensor mano stage 3 hein nossa eu nunca imaginava pra você ver como que é louca as coisas né eu por si não iria fazer stage 3 aqui nunca por agora nunca 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 e e aí estourou minha turbina fui lá e montei o stage 3 na raça velho a gente ganhou muita coisa gostaria de agradecer de coração ao Neto Race sem ele velho isso aqui não seria possível nesse setup aqui nem iria existir porque eu só iria comprar o manômetro mesmo que o Luan pediu e o Neto ele nos presenteou aí com uma data logger um manômetro com a sonda e agora eu tô vendo com ele pra gente fazer o escape também lá em Dourados Neto Race vou deixar o Insta dele na descrição segue lá pessoal vou dar uma força pra ele porque mano ele tá fazendo parte do projeto ele tá ajudando o nosso projeto a a a prosseguir então segue o cara dá aquela força deixa um like pra ele deixa um direct e o que vocês precisarem também de tudo o produto ele tem tudo viu o catalogo e o que eu já sinto o carro mudou demais é outra pegada só que é de alta né o lance do o lance do stage 3 é alta velho tipo você acelera o carro ele não vem aquela patada tão imediata igual do stage 2 só que só que irmão depois uns 3.500 4.500 ali começa a acender a turbina fica massa da hora da hora da hora por aí pra vocês ouvir o barulho do escape sei que vocês gostam esse volantinho aqui não tem pra ninguém o bagulho mata pau e eu tô evitando acelerar né e o medo o carro nem tá pronto pra isso vai que né desacelera errado e estraga o bagulho o Música Cara, isso aqui deve estar bom, hein? Isso aqui deve estar bom na rodovia Meu irmão Vou até querer viajar Viajar com esse carro aqui já Música Ai, cara, e eu não estou nem dando pé fundo, velho O bagulho ficou massa, hein? Você é louco Gente, já chega a causa? Cara, eu vou sentir falta desse barulho, hein? Eu estou querendo colocar escapamento direto E... E, mano, diretão Vai ser foda, velho Não vai ficar... Não vai ficar esse ronco aqui Com abafador Tipo, eu já andei nos outros carros Por isso que é meio que mudo, velho O carro fica... Fica bonito o ronco, assim Fica bonito De alta o carro fica massa Só que não dá esse barulho forte, tá ligado? Um MPI Eu tenho vontade de comprar um MPI desse aí E colocar um... O motor do... Do TSI Cruzado? Então tá Vou encerrar o vídeo aqui Vai ser muito corrido Vou chegar ali no Auto Center Vou subir o vídeo pra vocês E... Colocar o intake Nós vamos falando, beleza? Tamo junto É nóis Valeu E, ó, quem quiser participar da Copa Diesel Manda o direct pra nós aí E é nóis Tamo junto Valeu Fui